Dá pra você me tirar daqui? Ah, o quê? Eu ouvi alguma coisa Me tira daqui Por favor Oi docinho Ah, seu idiota me desamarra Não, não vou não Dá pra me tirar daqui Tá bem Que tal assim? Filha da puta Para de olhar Você fica tão sexy com a calcinha pra cima, não é? Eu te amo Eu também Eu poderia te cortar por tanto amor que sinto por você Ei, por que você está chorando? Por favor, não me machuca Ei, não vou machucá-la Não tenha medo Pequenina Eu também Quem? Eu também Tchau, tchau.